Nós iniciamos hoje a última série do ano. Durante o ano, eu quis dedicar algumas séries falando sobre os desafios que a vida nos traz. A gente falou sobre o desafio de saúde, desafio de relacionamentos, mês passado foi a vez da autoestima e a gente começa hoje com o desafio do dinheiro. O que será que a vida quer dizer pra gente quando manda esse desafio que mexe direto no nosso bolso? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Eu tenho uma visão a respeito da vida que às vezes eu compartilho aqui no canal. A minha visão é a seguinte, todos nós, sem exceção nenhuma, bilhões de pessoas nesse planeta Terra somos simplesmente a extensão do Criador, o ser. E esse ser entra numa pessoa, num personagem e vem aqui viver uma experiência. E o que essa experiência quer nos dizer, quer nos trazer? É a experiência da nossa identificação com quem a gente realmente é. Porque quando o ser entra no personagem, a gente total se mistura com esse personagem. E o nosso cabeção nos faz acreditar que nós não somos aquilo que somos e que nós somos a pessoa. Qual é a diferença destes dois seres, estes dois em um? O ser é eterno, o ser é perfeito, o ser ama incondicionalmente, vive em absoluta paz e é dotado do poder mais impressionante que existe de manifestar qualquer coisa. Este é o ser. E a pessoa, o que é a pessoa? Eterno? Não, mortal. Tem o dia que nasce e certamente vai ter o dia que morre. Como é que é a pessoa? Perfeita? Não, né? A pessoa tem uma série de qualidades positivas e qualidades não tão positivas assim. A gente não consegue ver o ser humano como perfeito. Como é que é a pessoa? Amor incondicional? Não. Amor com condições. Paz é algo que a gente às vezes experimenta na vida. Mas a pessoa, no seu cabeção, nunca tem paz. E poder? O ser humano tem poder? Tem. Mas é um poder limitado, comparado ao poder do Criador. Então, são como dois seres completamente diferentes e opostos que vivem simultaneamente aqui, agora. Por isso que a gente é tão confuso. E a nossa mente nos diz assim, você é este aqui, o pequeno, o sem poder, aquele que é imperfeito, aquele que ama só com condições, etc, etc. A mente nos diz isso. E a vida, através de todos os desafios que nos traz, como um jogo de videogame, ou um jogo de tabuleiro, vai colocando os problemas, desafios na nossa frente, com o objetivo da gente, enquanto consciência, perceber que não é este aqui e sim aquele ali, o ser. Cada um dos desafios, cada um dos tipos de desafios, traz um propósito em si. E este mês, nós vamos falar sobre os desafios do dinheiro. Você sofre por causa do dinheiro? Ele é um desafio na sua vida? Ou já passou por esse desafio? Acredito que sim. Porque todo ser humano pode ser muito rico, pode ser muito pobre, não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que tem. Algum dia na vida, passa por esse desafio. Da preocupação com o dinheiro, da falta, do entendimento que é preciso batalhar para conquistar, e ter poder, e ter dinheiro, etc, etc. Às vezes, são desafios dentro da carreira. Não sei o que fazer, para onde que eu vou. Está dentro do desafio do dinheiro. Com o que este desafio busca nos conectar? Cada um dos desafios busca trazer para nós alguns ensinamentos. Alguns ensinamentos que são bastante práticos, da terra mesmo. E um outro ensinamento, que é do céu, que é a reidentificação com quem você é. O desafio do dinheiro traz um ensinamento bastante prático. Para você superar esse desafio, você precisa ter os olhos na realidade. Você precisa fazer conta, você precisa planejar, você precisa estabelecer compromissos, ter disciplina. O desafio do dinheiro faz a gente colocar os pés plantados no chão e olhar a realidade das coisas e parar os devaneios mentais. Não é assim? Se a gente não põe o pé no chão, a gente não supera o desafio de dinheiro. Fica patinando, fica difícil. É preciso ordem, organização. Às vezes fazer planilha, às vezes planejar a longo prazo. Muito bem. Mas tem também um outro ensinamento. Um pouco além, um pouco mais celeste. O desafio do dinheiro nos traz o ensinamento de que nós precisamos nos conectar com o poder do Criador. O qual nós somos uma extensão. Assim, todo o ser humano, cada um de nós, como extensão do poder de manifestação do Criador, tem a capacidade intrínseca de manifestar a vida que deseja. Mas por que é que nem todo mundo consegue? Onde é que a gente se atrapalha? Bom, o que eu quero te dizer até esse momento, nesse primeiro vídeo da série, é isso. O desafio do dinheiro quer te dizer o seguinte. Olha, eu te desafio. Se você se conectar com todo o poder que existe em você, do qual você é extensão, já está aí em você. Se você se conectar com isso, eu te garanto, você vai manifestar aquilo que você quiser. Você vai ter uma vida próspera, abundante e em termos de bens materiais, aquilo que você deseja. Tudo e muito mais. Porque o Criador de tudo o que há, em nenhum momento disse que não há abundância. Em nenhum momento nos ensinou a falta. O universo é extremamente abundante. Deus, por acaso, economizou nas maravilhas da natureza? Economizou no número de estrelas no céu? Economizou no número de espécies de seres vivos sobre a terra? Economizou nas cores? Nos aromas? Nos sabores? Em nada. Uma coisa que não existe na criação é falta e economia. Então, quem somos nós, se não a extensão desse poder? E por que é, então, que a gente se conecta com o oposto disso? Que parte em nós se conecta com a falta? Aquele que é imperfeito, aquele que não é eterno, aquele que não tem poder. E se a gente resumir em uma única palavra, eu diria a mente e as histórias que ela cria. Ao longo dessa série aqui, a minha intenção é que a gente consiga despertar em você essa curiosidade, pelo menos. Como é que eu me conecto com o poder de manifestar aquilo que eu desejo? E como é que eu me conecto com a abundância de tudo que existe? Por enquanto, eu estou deixando aqui umas perguntas no ar para você, para a gente começar a pensar e entrar no clima aqui da série O Desafio do Dinheiro. Se você tem perguntas para essa série ou outros assuntos, vai aqui no descritivo do vídeo do nosso formulário de perguntas e deixe a sua pergunta, a sua situação, o que você quiser. E eu quero te contar que este vídeo aqui, assim como muitos outros, está também disponível no formato de podcast no Spotify, canal Ser Felicidade. Deixa aqui para mim o seu comentário e mais uma coisa importante para a gente começar o processo da abundância. Compartilhe este vídeo com quem você gosta. Um beijo! Um beijo!